Música 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 Movimento até O que é isso? Encontrar as reis e cantando a sua Gracias! Uhul! Ocefe! 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 Acha a sua vossa na batalha! Ocefe! 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 É o caminho para o lugar, a minha dor de pedro, só tem a dor de ir atrás da batalha, e a minha dor de porta fazer por passar a batalha! Esse é o ex-apé! Olha a vida lá! Ocefe! 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 Niça, Carl Flores Quem é da Timão-Samuel? São Lázaro-Lei Guarda a rosa Comente, comprecia 1-2-3 1-2-2 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Querem eles de bom, Samuel? Deixa que você vai når o peito Olha ali, Samuel A festa nasceu primeiro, conseguiu! Não tem, não tem! Não tem, tá? Muito bom! Muito bom! Muito bom! Tchau! Obrigado. Junior! Sabe? Sabe? São que ar! Dois, dois! Samuel! Samuel! Caso! Que lado dois! Que lado dois! Quero dois, Samuel! E o dois! Quero dois! Quero dois! Quero dois! Eu inscreva-se! Pura! Samuel! Excioning de volta! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não quer noventa, não! A gente não quer noventa, não! Samuel! Vem provo! Vamos, vamos, vamos! Quero de volta! Isso, isso! Isso, isso! Isso, isso, isso! Isso, isso! Isso, isso, isso! Isso, isso! Bota essa cabeça! Alça a cabeça! Tira! Tira! Fábio, 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 Fábio. Fábio, Fábio. Fábio, Fábio, Fábio. Fábio, Fábio. Fábio, Fábio, Fábio. 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 Fábio, Fábio.